Galera, se liga o que chegou pra mim ó A EOS RP, uma full frame mirrorless da Canon Eu utilizava uma 6D Mark I e troquei por essa câmera Será que valeu a pena? Hum, assiste esse vídeo até o final que eu vou contar todos os detalhes dessa câmera E se realmente valeu a pena o upgrade Bom, essa é uma câmera mirrorless full frame da Canon Cara, ela é muito pequena, muito compacta Se liga só Tem gente que gosta de utilizar o grip pra ficar com uma pegada melhor Mas no meu caso, eu não tenho uma mão muito grande Mas eu tenho os dedos longos Pra quem tem aqueles dedos de tartaruga ninja Pode ser que fique sobrando aqui ó Tem gente que só consegue colocar dois dedos Mas a pegada aqui tá show Principalmente pra mim que vou fotografar no live view Ela é uma câmera de 26.2 megapixel E o processador dela é o DIGIC 8 Que é o mesmo processador da EOSR E o mais legal é que ela utiliza a tecnologia dual pixel pra foco Cara, é impressionante o foco dessa câmera Eu já fiz alguns testes com ela Cara, e é quase impossível ela errar o foco E um detalhe aqui é que ela utiliza o novo mount da Canon Que é o mount RF Mas ela já vem com esse adaptador aqui ó Pra você utilizar suas lentes antigas da Canon Basicamente o que vem na caixa é o adaptador Você tem que comprar com o adaptador Porque tem vendedor que vende sem o adaptador Aqui o carregador de bateria Padrão americano Então você vai precisar de um adaptador Pra ligar nas suas tomadas E aqui a bateria Que é a mesma bateria da M50 Essa aqui é a bateria ó Da 6D, da 80D Então é uma bateria diferente Ela é menorzinha Essa aqui é a LP-E17 LP-E17 O nome dessa bateria aqui E já vou logo adiantando Ela tem uma duração bem menor Do que essa bateriazinha aqui Mas não é muito ruim tá A bateria dela O desempenho dela na EOS RP É bem satisfatório Eu fiz um ensaio completo Já tem no canal esse ensaio completo que eu fiz E ela não descarregou nenhum pauzinho de bateria Então se você não ficar fazendo a foto E ficar olhando como é que ficou a foto Você vai conseguir um desempenho melhor Mas se você for trabalhar com casamento Eu recomendo que você tenha baterias extras Beleza? E aqui vem aquela alça Aquela alça característica das câmeras da Canon E vem com o nomezinho EOS RP Então eu vou fazer o seguinte Eu vou montar algumas lentes aqui Deixa eu colocar o adaptador E um detalhe É que ela fica com o sensor exposto Não é igual a EOS R E quando você desliga a câmera Ela fecha o obturador Então aqui adaptador Aqui você pode utilizar Suas lentes EF e EFS Deixa eu testar algumas aqui Vou testar primeiro essa lente aqui É EFS Para câmeras crop Então aqui ela encaixa direitinho Deixa eu colocar também a bateria Para a gente já ligar ela O detalhe também É que aqui O mesmo slot da bateria É o slot do cartão Muita gente reclamou disso Mas eu não vejo problema Eu acho que Se a engenharia da Canon fez isso É porque não tem nenhum problema Eu não acredito que eles vão lançar Um produto no mercado Que vai acontecer algo Que vai danificar o cartão de memória Por motivo de esquentamento Ou algo do tipo Então está aqui Lente EFS Na EOS RP Detalhe que ela vai sofrer um crop Essa lente foi projetada Para sensores APS-C Então quando você coloca Mesmo com o adaptador Ela vai ter um crop na imagem Então se você está pensando Eu tenho uma 24mm Eu vou colocar Na minha EOS RP E ela vai ficar com 24mm Não vai Ela vai sofrer um crop Então deixa eu tirar aqui E vou colocar A 85mm 1.8 Que já é uma lente EF Para full frame Então aqui ó Show de bola Eu já fiz alguns testes E o adaptador tem um desempenho perfeito Tá? Questão de errar foco Pode ficar despreocupado E também você pode utilizar Lentes de outra marca Por exemplo Essa lente da Sigma Sigma Art Se você tem lente Sigma Também vai funcionar Aqui com o adaptador Tranquilo? Deixa eu tirar isso aqui Que é muito grande Opa! Deixa eu tirar isso aqui E ela fica enorme ó Um pouquinho desproporcional Porque a câmera é bem leve E a lente é bem pesada Eu vou ligar aqui a EOS RP E um detalhe importante tá? Que ela filma-se em 24 frames Em 4K Então se você quer filmar a 24 frames Você vai ter que colocar em 4K Então aqui tem as opções ó 4K a 24 frames 23,98 fps Beleza? Mas eu vou colocar aqui E deixar em Full HD a 30 frames Então a galera aí Muita gente fala sem saber Ah! RP não filma em 24 Então tá aí Deixa eu pegar aqui a 80D Pra gente fazer um comparativo Ó! A 80D não é uma câmera muito grande Mas comparando com a RP Cara! Parece um trambolho Depois de meia hora trabalhando com a EOS RP Você vai pegar uma 80D Cara! É muito esquisito Parece um trambolho mesmo Eu me adaptei muito rápido a essa câmera Pra mim ficou perfeito na minha mão Cara! Não preciso de grip Não preciso de nada Ficou perfeita Aqui a 80D Ela tem essa cabeçona Porque tem um espelho aqui Ainda tem esse flash E a EOS RP Não tem Então fica até um design bem mais bonito Aqui de lado Vamos comparar de lado Cara! A diferença é absurda Absurda mesmo Vou até pesar as duas As duas câmeras estão com bateria Então deixa eu ver aqui Quanto que pesa é o EOS RP 500 gramas com bateria E aqui a 80D Ela vai pesar 746 gramas Então 246 gramas de diferença Pode parecer pouco Mas em longos períodos Em longas jornadas de trabalho Um casamento por exemplo Que você vai passar 10, 12 horas fotografando Isso vai fazer diferença com certeza Cara! A principal diferença que eu notei Ao utilizar a EOS RP Foi que ela tem menos botões Aqui em cima A 80D tem vários botões Então fica mais acessível Você quer mexer no ISO e tal Fica muito mais acessível E eu já estava acostumado com esse sistema Agora aqui na EOS RP Ela tem poucos botões Mas Como eu estou fotografando muito pelo Live View Fica também muito na mão Por ela ser touch Você tem a possibilidade de mudar o ISO De fazer qualquer configuração aqui E também tem esse botãozinho Que você pode configurar para várias funções No meu caso aqui Eu configurei para mudar entre foco contínuo E foco simples Tem o botão AF-ON Que eu utilizo para fazer a focagem Então é só mais uma questão de configuração Eu me adaptei muito rápido a essa câmera E depois que você pega o jeito e tal Depois que você configura ela todinha Essa questão dos botões e tal Ela fica irrelevante Sinceramente para mim ela ficou irrelevante Para algumas pessoas pode ser muito importante e tal Mas para mim ficou extremamente irrelevante Principalmente por essa questão de eu fotografar muito pelo Live View Antes eu utilizava o Viewfinder Quando eu utilizava a Canon 6D Porque é horrível fotografar com a 6D através do Live View Mas com a ARP essa história mudou Eu já fiz alguns testes com a ARP Cara, e o resultado foi impressionante Principalmente com a qualidade do foco Cara, é quase impossível errar o foco dessa câmera aqui E eu achei que o arquivo dela é um pouco melhor Do que o arquivo da 6D Não é nada muito absurdo, tá? Nossa, que qualidade incrível Mas é um pouco melhor O arquivo CR3 trouxe algumas melhorias E principalmente ela tem mais megapixel Então você tem aí uma possibilidade maior no corte Você pode cropar mais um pouco a sua imagem Que não vai perder tanta qualidade E ela tem um recurso muito interessante Que é o foco no olho Então, cara, para quem faz retrato Ter foco no olho é muito incrível Na 6D você tinha que focar e recompor Tem até um vídeo aqui no canal onde eu mostro isso Que você tem que focar e recompor Ou escolher o ponto de foco mais próximo do olho Só que a 6D tinha poucos pontos de foco E era bem no centro aqui Igualzinho a 6D Mark II É sempre no centro aqui Os pontos de foco das DSLRs Das duas versões da 6D da Canon Então, qual a minha conclusão sobre a EOS RP? Cara, para mim valeu muito a pena É realmente um upgrade Eu tinha a 6D Mark I E realmente a diferença é muito grande Principalmente na tecnologia A tecnologia de foco Até a linha retrato Por exemplo, eu estou me filmando agora com a EOS RP E eu estou me vendo Então isso ajuda muito Principalmente para quem é produtor de conteúdo E para fotografia nem se fala Questão de foco no olho Precisão no foco Qualidade do arquivo Então se você tem a 6D Mark I E está pensando em migrar para a EOS RP Cara, se essa grana não vai te fazer falta Se essa migração não vai pesar no seu bolso Então vai valer a pena Se você quer saber mais detalhes sobre essa câmera Deixa aqui nos comentários sua dúvida Ou me manda uma mensagem lá no Instagram Underline Bruno Fotos Que eu terei o maior prazer em responder E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações Porque eu vou fazer mais vídeos sobre a EOS RP Então galera, é isso Tamo junto E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho